Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com o próprio velório. Você já sonhou com o próprio velório e não sabe o significado? Então, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá? Bom, esse sonho significa liberdade. Por quê? Porque você se sente presa a alguém ou você se sente presa ou preso em alguma situação. E você não está tendo liberdade para lutar pelos seus objetivos. Você não está tendo liberdade para que você possa fazer o que você quer. Você se sente presa, você se sente preso a alguma coisa, a alguma situação ou a alguém. Então, esse sonho está dizendo para você que você vai ter liberdade para realizar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos e para que você possa fazer o que você deseja no seu coração. Então, esse sonho com o próprio velório significa a sua liberdade. Liberdade de sorrir, liberdade de falar com quem você quiser, liberdade de você escolher o trabalho que você quer e liberdade também de escolher o relacionamento que você quer. Você vai ter liberdade em todas as áreas da sua vida, que nesse sonho está indicando que você não tem liberdade, mas que você vai começar a ter liberdade. Você vai ser livre para fazer o que você quer e conquistar os seus objetivos e realizar todos os seus sonhos. Se inscreva nesse canal, nesse canal já tem centenas de vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E todos os dias são postados novos tipos de sonhos com suas interpretações. Se inscreva nesse canal que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada, muito abençoado em conhecer e saber os significados dos sonhos para que você possa caminhar e fazer o correto e para que você possa ser guiada ou guiado por Deus em todos os seus passos no dia a dia. Porque Deus fala conosco através dos sonhos para nos livrar dos males que estão por vir. Aí nós oramos, vigiamos e o mal que estava para vir não acontece na nossa vida. Também, através dos sonhos, Deus fala conosco para que Deus possa acalmar o nosso coração dizendo para nós que as bênçãos estão vindo. É só esperar, ter paciência e ter calma que nós vamos ser abençoados. E você que já é inscrito ou inscrita, que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa, tua família em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.